E Zezé, e como foi a transição para o cinema, para o audiovisual? Primeiro veio o Beto Rockefeller na TV, né? Na TV, é, para o cinema foi através de teste. Eu sempre fazia testes e aí eu estava em Salvador fazendo um filme com o Iberê Cavalcante. Deu um branco agora o nome do filme, mas eu estava... A Força de Xangô. Estava fazendo A Força de Xangô e estava rolando no Rio de Janeiro testes para... Chica da Silva? Chica da Silva. E uma coisa curiosa que toda vez que eu falo às pessoas é mesmo. Então, o Cacá, quando eu cheguei a fazer o teste para Chica da Silva, o Cacá já tinha testado 30 moças. Trinta atrizes. Trinta atrizes entre atriz, bailarina, cantora. Ele queria achar uma que dissesse essa. E o Cacá dizia mesmo, se eu não achar, eu não vou fazer esse filme. Porque o Chica da Silva era uma produção do Jarbas Barbosa, o do Jarbas Barbosa, que era irmão do Chacrinha. Ah, não sabia. Era uma produção do Jarbas Barbosa. E ele convidou o Cacá. Aí o Cacá, quando li, falou, tem que achar alguém com essa cara. Com a cara da Chica. E aí, quando eu fiz o teste, ele falou, achei. É mesmo? Que legal. Eu falo sem modéstia nenhuma, porque foi a real. É muito legal, né? É o encaixe perfeito do personagem. E ninguém vê uma Chica da Silva sem ser com você. É verdade. Não à toa, quando fizeram a novela, você foi convidado. Era a mãe? Eu fiz a mãe. Porque eu imagino, o que eu sabe, é um fato, pelo menos no Brasil, é um fato inédito. É. Se fazer o personagem, depois a mãe do personagem, eu achei massa. Eu me lembro que eu estava viajando. Eu estava em Cabo Verde. Quando o Walter Avancini, chego no hotel, tem um recado do Walter Avancini. E eu já estava terminando o filme que eu estava fazendo, Cabo Verde. Falei, ô, vai ter trabalho, né? E o Avancini me chamava de comadre. Aí eu liguei para ele imediatamente, nem entrei no banho, liguei direto para o Alancini. Aí ele, ôi, comadre, topa fazer um trabalho comigo? Eu falei, claro. Aí ele falou, não, topa ser a mãe da Chica da Silva? Aí eu falei, aham. Porque eu tomei um susto. Caramba. Aí depois, com calma, quando eu fui para o meu apartamento no hotel, eu fiz as contas. O filme já tinha 23 anos quando ele me convidou. Eu falei, já tenho idade de ser mãe dela. Já posso ser mãe, tudo bem. E foi tudo ótimo. E curioso que as pessoas, sabe como é o ser humano, né? Começavam a tentar comparar um pouco o trabalho dela com o meu. Tentavam arrancar de mim, assim, qual era o meu sentimento com relação a isso. Se eu tinha alguma frustração, se eu gostava do trabalho dela, sabe? E eu falava, gente, é outra produção, é outra diretora, é outra atriz. Então, outros tempos. E acho que era o trabalho de estreia da Thaís também, não era? Acho que era o trabalho de estreia da Thaís. Sim, ela era novinha. Ela tinha 17 anos. Teve uma cena de nu que ela fez e teve que esperar ela completar 18 anos para ir para o ar. Ela gravou, mas ficou guardada, esperando ela fazer 18 anos, porque não podia ir para o ar. Ela era muito novinha. E ela deu o recado dela, do jeito que a Vancine pediu, ela fez. E mais uma vez, a personagem Chica da Silva projetou uma atriz assim, né? Ela também. Chica da Silva dá sorte, né? É? É pé quente. É pé quente. Chica da Silva. Música Música Existe